Fala Gamers, aqui quem fala é o Lucas, aqui do TJ Gaming E galera, hoje eu tô aqui com o nosso Logitech G203 versus o nosso Labian da Trust Gaming E bom, como vocês já conhecem, a nossa Logitech já tá há muito tempo aí no mercado E agora chegou a nossa Trust Gaming Será que eles vão derrubar ali o nosso império da Logitech? Galera, já aqui na caixinha a gente consegue ver a qualidade que a Trust vem trazendo aí pra gente Olha só, uma camadinha aí com um quadradinho pra você colocar todos os seus quadradinhos aí de manual Como funciona, tem até um colentinho da Trust E olha só como vem embalado o nosso mouse, cara, é muito bonito mesmo Vou até com isso pra mim em cima pra guardar o negócio Então galera, eu tô com os dois mouses aqui na minha mão Olha só a qualidade, cara, ele é muito bonito mesmo Ambos, cara, são, nossa, sensacional, olha Bom, vamos falar um pouco do Logitech G203 Esse aqui é o modelinho G203 Prodigy Que ele é muito bacana, cara, é um custo-benefício aí pra vocês que estão começando no mundo dos jogos, cara Ele realmente é muito bom pra começar Principalmente porque ele é feito especialmente pra quem joga, cara Porque ele tem aqui o nosso sensor de DPI, você consegue mudar ele até 8000 DPIs Os botões aqui laterais, que cara, isso aqui ajuda muito em jogos de FPS Principalmente no Fortnite pra, isso aqui joga faz com construção, Call of Duty pra dar uma facada, por exemplo E o nosso RGB, que não pode faltar, né Tirando, galera, que ele tem uma ótima construção em plástico Porque ele não é emborrachado aqui em cima Ou seja, ele não vai descascar tão fácil quanto alguns outros mouses que a gente encontra aí no mercado Sobre o fio dele, galera, a construção é muito boa, porém não é uma das melhores E bom, gamers, aqui embaixo ele tem uma coisa muito bacana que são 4 pezinhos emborrachados em volta do mouse E aqui um em volta do sensor, cara, porque realmente é o que faz aí você ter um deslize bom aí Ter uma movibilidade muito bacana com o mouse Falando sobre as pegadas, galera, ele é muito bacana porque qualquer tipo de pegada aí você vai se dar muito bem com ele Tanto a Grip, a Palm, qualquer uma, cara, vai ser muito bom mesmo Principalmente pra você que tá procurando o mouse custo-benefício pra começar a jogar Bom, e agora vamos pro nosso Trust Gaming Ah, agora sim, galera Com o nosso Trust Gaming na mão, cara Esse aqui é o modelinho Trust Gaming Labian Que é muito bonito, por sinal Olha só isso aqui, cara Pois é, galera, a Trust Gaming tá vindo aí com tudo Principalmente com o mercado custo-benefício aí Por exemplo, esse mouse aqui, galera Ele tá batendo de frente com o nosso Logitech G203 Por quê, cara? Ele tem umas coisas muito, muito bacanas Como todo mouse gamer, inclusive da Logitech Ele tem esses botões laterais pra games, cara Isso aqui é muito focado pra games Então, são mouses gamers Outra coisa também são os botões de DPI, cara Esse aqui aumenta o DPI e esse aqui abaixa Diferente da Logitech que só tem um botão E você que tem outros tipos de pegada, cara Ele é muito bom mesmo Porque ele é pensado na ergonomia dos players Que tem todos os tipos de pegada, uma diferente da outra Porque cada um tem um gosto e todo mundo tem um estilo diferente Então, ele é próprio pra agradar todos os tipos de players, cara Tirando o seu lindo RGB também, né, cara Porque ele tem um RGB que vai de ponta a ponta E o símbolo também acende aqui Que é muito bonito, cara Já no acabamento dele aqui, galera A gente vai ter em cima um pouco mais emborrachado E dos lados plástico Já embaixo a gente tem umas borrachinhas um pouco mais diferentes aí também E em volta do sensor ele não tem uma borrachinha, cara Aqui no cabo ele fica a desejar um pouco, galera O cabo é um pouco sensível, é um pouco flexível aí Podia ser melhor Porém, cara, já é muito bom pra você que tá jogando aí Começando a jogar Porque ele é um custo-benefício E chega a ser até mais barato que esse da Logitech O DPI dele que é muito alto Chega até 15 mil de DPI Que, cara, é muito DPI pra você usar Cara, os dois mouses são excelentes aí Pra quem tá começando a jogar Querem um custo-benefício muito bacana E os dois também, galera Tem softwares separados aí Pra cada um também Pra você mudar o RGB Configurar o DPI Clique de mouse O que é muito bacana mesmo E bom, gamers Chegamos ao fim do vídeo Mas e aí? Eu devo comprar o mouse da Trust Gaming? Sim, galera Eu recomendo demais esse mouse Principalmente porque ele é um custo-benefício E a Trust veio com tudo Ela não tá de brincadeira Cara, esse mouse é excelente E por um preço muito bacana Assessível pra todo mundo, né O que, cara, é sensacional E porque você vai ter altos desempenhos nos jogos, cara Então, fica a minha dica aí Recomendo o Trust Gaming Que tá muito bacana, cara E bom, gamers Essa foi a nossa comparação de hoje Entre o Logitech G203 Project E o nosso Labian da Trust Gaming E se você quiser adquirir um desses dois mouses, galera Já clica aqui em cima no card Que você vai ser redirecionado direto pro nosso site Tem muita opção bacana E promoção também, cara Então, entra lá Não perde tempo Já não sigam nas nossas redes sociais Que a gente tem conteúdos exclusivos pra vocês Todos os dias Bom, galera Até o próximo vídeo Valeus Falou Tchau 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 Amém.